Música Alô, alô, o vídeo de hoje é o tour pela nossa casa, pelo nosso AirBnB aqui no Madrid. Começamos por aqui. Música Música Aqui é a sala de estar, que é como todos os hóspedes, porque isto é tipo um andar feito só como se fosse um hostel. E pronto, temos aqui estas leis. Aqueles que eu faço ali são bastante confortáveis. E a vista também é bastante gira, principalmente este lado, porque o prédio eu ia fazer com o prédio. E esta perdiante aqui, ainda não conseguimos ver o que é que é. Está sempre desligada, não sei se chama coluna ou se chama televisão. Mas ali está uma televisão, que acho que só dá a rádio. Portanto, venham cá ver a vista. Nós comemos os donuts, foi ali naquela loja em baixo. Música E pronto, isto é a sala. Agora em frente, temos aqui esta coisa, cuidado para não esbarrar. E aqui em frente à cozinha, temos uma mesa de jantar e esta parede de boia gira com os metros de Madrid inteiros. E nós estamos aonde? Onde é que está o nosso metro? O tribunal. Tribunal. E agora vamos embora. Vamos apanhar para novos ministros, que eu agora não vejo. Vamos por aqui. Agora, por aqui. Novos ministros. E depois apanhamos a linha do aeroporto, que é a rosa. E é só isso. Aqui é a cozinha. Aqui temos umas banquetazinhas para comer. Todos os armários têm uns pratos dias a dia. Aqui é o frigorífico, que agora só já tem ali um iogurte nosso que nós deixamos, porque não vamos comer. Mas eu mostrei-vos no outro vídeo. E aqui temos as bocas do fogão, os micro-ondas deste lado. E pronto, basicamente é isso. Esta é a nossa cozinha. Vamos então mostrar-vos o quarto. O bom desta casa é que tem imensa luz. E eu adoro luz. Adoro janelas, adoro luz. O quarto é depois destas bolinhas. É o Ivo, porque não existe o file. Então, quando nós entramos, temos deste lado um, tipo isso é um armário, mas pronto. Aqui temos uma Coca-Cola que é o que vamos levar, chaves, cartões, as nossas malas e o que vamos dar à Mónica. Não cabe na nossa mala, que está ali. Enfim, depois, aqui temos o nosso armário, que tem um espelho enorme e algumas coisas. Não tem nada, porque é que nós já tirámos tudo. Aqui há algumas cruzetas também. Olá, Inês. Do lado oposto, temos então a porta para a casa de banho. Eu adoro este revestimento da casa de banho. Apesar de eu achar que isso nem sequer é azulejo, mas pronto. Isto é clássico. Pois, isto é clássico. O luxo, sanita e esta coisinha, pio. O secador é bom e fixe, não sai daqui, mas tem bom e potência. Vou ligar. Portanto, se eu gosto de cabelos, vou é facilmente. Agora, eu gosto propriamente dito, é para aquele lado. Aqui nós temos uma secretária com uma cadeira e uma mesa que vem para cá. Portanto, nós comemos aqui, às vezes. Temos aqui esta frase que foi a gira que diz e, às vezes, quando você está lidando com pessoas extraordinárias, você precisa tomar um risco. E nós temos aqui a coisa que mais gostava do meu quarto, que foi esta janela enorme. Apesar de isto dar para uma vista que é, tipo, casas e outras pessoas, mas a luz que isto dá é enorme. Temos uma amizinha só deste lado. As toalhas, as prateleiras, os caminheiros e a cama, que até é confortável. Este foi o tour pelo nosso apartamento AirBnB. Esperemos que vocês gostem. Se gostarem, deixem o nosso like. Se quiserem saber mais alguma coisa, deixem aqui nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!